Vou aproveitar a visita aqui, ilustre, no meu chegado Danilo Afonso. Obrigado. Direto de Portugal, cidadezinha charmosa pra caramba ali, como é que chama? Lisboa, a gente mora 10 minutos de Lisboa, chama Alphragide. Alphragide. Isso mesmo. Do caralho. Danilo tá aqui em Belo Horizonte essa semana, fazendo 7 dias de imersão aqui dos barbeiros da cidade, falando sobre barbearia clássica, e aproveitar pra você poder passar um pouco desse conteúdo, de tudo que você sabe do clássico, vale ressaltar, o Danilo é uma das principais figuras hoje da barbearia clássica, pode dizer, até na América Latina ou no mundo, é um cara que tem muita escola, muita vivência, muita imersão no clássico, então eu vou deixar ele à vontade aqui pra falar sobre tudo que ele sabe aí, contar umas curiosidades, inclusive sobre a máfia italiana. Vamos falar, vamos falar um bocadinho. Vamos tirar só algumas teias de aranha, né? A gente fala, quando a gente fala de barbearia clássica, o pessoal, qualquer barbearia que se abre numa esquina, fala que é barbearia clássica, né? Porque virou na moda isso, né? Às vezes o pessoal veste aquela roupa diferentona, mais vintage, coloca uma cadeira antiga na barbearia e se intitula barbearia clássica, barbeiro clássico, né? Na verdade, pra gente ter uma visão geral, a própria palavra barbeiro nasceu da palavra barba, em latim, né? Acho isso muito interessante. Então, hoje em dia, a maioria dos barbeiros não domina a prática do barbear, né? Então, antigamente, pra você ser um barbeiro, você deveria dominar, assim, o ato de barbear, de fazer uma barba, isso é a barbearia, o centro da barbearia clássica é a navalha de lâmina fixa, né? E quando a gente fala de clássico, o que é o clássico? O clássico, nós temos música clássica, roupa clássica, mas em quesito de trabalho, como é o padrão de trabalho. O clássico, um trabalho clássico, nada mais é do que apenas um protocolo, um padrão de trabalho considerado perfeito. Então, você pode, na sua barbearia, ter o estilo rock, né? Ter um estilo vintage, ter um estilo hip-hop, mas ser um barbeiro clássico, porque você utiliza padrões considerados perfeitos. Quer dizer, se você segue um protocolo, se tem um histórico, é clássico? Com certeza, é um padrão, né? E que padrão é esse? Por exemplo, nós, o primeiro contato que eu tive com o clássico foi com um dos livros mais antigos, de barbeiro, barbearia clássica mesmo, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e, para mim, foi o primeiro contato e ali eu pude ver sobre o couro cabeludo, sobre o fio do cabelo, sobre postura de trabalho, técnicas de corte, como empunhar uma navalha. A postura de trabalho é um trem que me chamou muito a atenção nesse dia, escutando aqui pelo horizonte, é a postura, cara, é a forma como ele está ali, trabalhando o cliente sempre com a mão para trás ali, certa distância do cliente. São protocolos, né, cara? São protocolos. De postura, de... Isso chamou muita atenção minha, eu estou falando sobre isso, porque outros barbeiros e donos de barbearia que estavam acompanhando o trabalho do Danilo aqui em Belo Horizonte esses dias, também impactou eles isso daí. Até a gente brinca, tinha um amigo nosso, o Danilo estava junto com ele aqui esses dias e foi tanta imersão que a gente foi matar uma barata, botou a mãozinha para trás e jogou, esqueceu, para matar a barata. É, a gente brincou muito com ele por causa disso, a imersão é muito profunda nesse aspecto, né? A gente fala de barbeiro profissional, quando a gente fala, por exemplo, de um jogador de futebol profissional, a gente vê que o cara, aquele jogador, ele tem cuidado com a alimentação, ele tem hora para acordar, certo? Ele tem hora do treino, ele tem hora de fazer exercício específico para a perna, para a parte superior, ele tem uma vida de profissional, porque ele trabalha e ele vive para aquilo. Só que hoje, infelizmente, quem está entrando hoje no mercado de barbeiros, não tem essa consciência. Pode ser chamado de barbeiro, mas barbeiro e barbeiro profissional são coisas totalmente diferentes, né? E para ser um barbeiro profissional, sim, nós temos que levar em conta a alimentação também. E isso eu estou falando para mim. Caramba, velho. Sério, cara, eu estou falando isso para mim. Alimentação, porque uma boa alimentação, uma boa noite de sono, se você faz exercício, automaticamente a postura, ela vem aí. Entendeu? Eu estive falando com barbeiros já que eles olham a postura, né? Desses barbeiros profissionais. Cara, é difícil manter essa postura. Eu faço muito esforço. Você faz muito esforço, porque o próprio corpo dele, entendeu? Porque você tem um monte de horas em pé, né? Trabalhando. E não é flu-flu, não é negócio de pôr a mão nas costas, porque é flu-flu, né? Essa coisa toda. É uma questão de profissionalismo, né? Se você vai num restaurante, vamos supor, se você vai num restaurante de alto nível, você vai ver os garçons te servindo pela direita. Você não vai ver o cara subindo atrás de suas costas, servindo pra você, né? Então são pormenores que nós chamamos de protocolo, né? E é isso que faz a diferença entre barbearias e barbearias, e barbeiros e barbeiros. E hoje, falando de protocolo, qual é o protocolo que você segue? Fala um pouco da escola sua, né? De como você se iniciou aí no clássico. Então, o primeiro contato que eu tive com o clássico foi através desse livro, mas... Qual que é o nome do livro? Não vou falar, não. Não? Brincadeira. Chama Prats and Science of Standard Barbearing. É, Prática e Ciência do Padrão da Barbearia. Legal. Aí tem um barbudo que tá filmando, na hora você edita e bota... Um p... Um p... Um p... É, eu pensei que você coloque o palavrão de um p... É, beleza. Eu falo inglês em muitas línguas. É, muitos idiomas eu falo inglês em muitos idiomas. Mas então, o primeiro contato que eu tive foi com esse livro, depois desse livro, numa das formações que eu tive, aliás, numa das formações que eu fui dar em Madri, eu vi o Henrique Galego, que é um barbeiro que vem trazendo já, no caso, ele é a terceira geração de barbeiros da família. Legal. Ele estava com o pai dele em Madri, fazendo uma barba com navalha de lâmina fixa. Cara, aquilo, quando eu olhei aquilo, eu fiquei emocionado. Não sei o que te emociona, mas aquilo me deixou emocionado. Fui falar com ele, me chamou pra trabalhar com ele algum tempo e fazer um curso de navalha de lâmina fixa, né, e afiação em pedras naturais, afiação old style. Tive com ele um tempo, conheci André Cotone e Filippo, fui pra Itália, fiquei um tempinho e o Luca trabalhando na Itália, e aí foi uma imersão muito legal mesmo, tive muito tempo pra afiar navalha, pra aprender o protocolo italiano, foi aí que eu fui, que eu aprendi realmente o protocolo italiano. E a partir daí, Luiz Capicchio, nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, que é uma história muito legal, fui pra barbeiria do Luiz Capicchio. Quem é Luiz Capicchio, né? Vamos lá. Luiz Capicchio é a quinta geração de barbeiros da família, né? Ele trabalha numa barbearia que tem 200 anos, que é do bisavô dele, e o avô do Luiz Capicchio... A gente vê muita barbearia desde 2013, 2012, essa tem 200 anos, né? Tem 200 anos, é. Tá merda. Tem 200 anos. E desde 1820, foi quando começou tudo na vida deles, né, da barbearia. E seu protocolo vem dessa época? É, esse protocolo vem daí, olha que legal. Porque o protocolo existe em muitos, né? A gente vai... E o protocolo que eu faço não quer dizer que é o certo nem o errado. O único e exclusivamente é um protocolo que tem tradição, né? E mantém vivo, né? Contra dos protocolos, você consegue ter tradição. Porque você mantém a parada vivo, passando de geração em geração. E o avô do Luiz Capicchio, isso foi em 1910. Ele pegou uma maletinha assim de papelão, e ele levou ali a tesoura, a navalha, o material dele de trabalho, e migrou pra Estados Unidos. Isso em Chicago, 1910. Quem tava lá nessa época é o Al Capone, né? Com os negócios de Monshine, aquele negócio que a gente conversou e tal, que eram ilegais e tudo mais. Comercialização de bebida, né? Isso, bebida alcoólica. Na época que era proibido o consumo de álcool. Isso mesmo. E aí, o Al Capone, ele tinha um amigo, que era mais conhecido como The Fox, e o Al Capone ofereceu pro The Fox um dos negócios de Monshine que ele tinha. E o The Fox, pra retribuir a amizade, ele ofereceu pro Al Capone dez barbeiros italianos. E um desses dez barbeiros italianos, ele era avô do Luiz Capicchio, que tinha emigrado em 1910. Aí, em 1920, esses dez barbeiros italianos se juntaram e criaram um protocolo específico para o barbear do Al Capone. E então, graças a esse homem, né? O avô, o Enzo Escapicchio e depois o Luiz Capicchio, conseguiram trazer de geração em geração esse protocolo. Então, é mais que um protocolo, é uma tradição. Caramba, então quer dizer, o Danilo, a barba que ele faz é a barba dos mesmos protocolos que eram feitos a barba do Al Capone. E é interessante que o Luiz Capicchio, ele leva muito a sério isso. ele leva muito a sério, porque eu disse que é apenas cinco pessoas que conseguem fazer o protocolo. E tô muito honrado de fazer parte de... Ok, isso. Tô com o Daniel de Almodíaz e agora isso foi a primeira vez que ele comprou isso. É, é. Foi a mesma. Violent. Será? Então, a barbeiria clássica é isso, entendeu? É muito mais do que você vestir uma roupa, é muito mais do que você ter uma barbeiria linda, maravilhosa. É você viver uma tradição, viver a barbeiria em si, o tato com o cliente, né? Dentro da barbeiria, a gente leva muito a sério o foco no cliente, né? Não só por boca, a gente ouve muita gente falando isso, né? Mas, na verdade, a gente leva isso muito a sério, sabe? Honrar o cliente, cuidar do cliente como uma estrela mesmo. Você falou da barba, da lâmina fixa, né? Isso. Fala um pouco disso pra galera, porque talvez não é todo mundo que saiba isso. Barbeiros devem saber, obviamente, mas tem muita gente que segue a Dom Alphix, que acompanha o nosso trabalho. E que são consumidores finais, que frequentam barbearia, mas que não entendem o que é, de fato, a barbearia. E a lâmina fixa é algo que não existe no Brasil, né? Então, é algo, a navalha de lâmina fixa, ela foi um bocado endemonizada, sabe? Por questão de higienização, esterilização. Agora, não tô por dentro, a fundo, sobre essa questão aqui da visa de utilização da navalha de lâmina fixa, mas é algo que nós estamos tratando e tratando com as pessoas certas. O que rola no Brasil é o navalhete, né? Isso, é o navalhete. Que é descartável, você faz a barba ali, pega e joga a lâmina fora. A navalha de lâmina fixa, você não joga ela fora, ela é tipo uma faca, né? Que fica ali. E o Brasil tem toda aquela regulamentação da Anvisa e tal, que não enxerga com bons olhos isso, né? A compartilhização da mesma lâmina com demais clientes. Aí, o que você falou que é muito legal que tem lá fora, é que o cara, ele tem a própria navalha, o cliente, e ele leva pra casa a navalha. E é muito bonita a peça, né, velho? É um cliente de luxo, que o cara guarda e mostra pros amigos e tal. E quando ele vai fazer a barba, ele pega a navalha dele de lâmina fixa, leva pra barbearia e toma, ó, faz a minha barba com a minha navalha, né? Isso, isso. Isso acontece quando ele leva a navalha, acontece na primeira instância, né? Quando ele apresenta a navalha ao barbeiro, o barbeiro faz aquela análise da navalha, vê se é uma navalha boa pra o tipo de pelo, pele e tudo mais. E depois ele deixa a navalha na barbearia pra que o barbeiro cuide daquela navalha, afia aquela navalha, né? E algo que a gente aprendeu em Itália... É muito lifestyle, né? É. Caralho, né? Uma filosofia... O pessoal disse o seguinte, que o navalhete, desculpa o que eu vou dizer, senhoras ou quem estiver vendo esse vídeo, mas dizem que o navalhete é como uma puta, que você usa e depois é descartável, né? Você joga fora. Mas dizem que a navalha é como a sua esposa, a sua mulher, que você tem que afiar, que você tem que cuidar, que você tem que limpar ela, né? Então... Sou clássico, né? É. O bagulho é profundo. É profundo, cara, é profundo. Então é isso que nós vivemos, é isso que nós buscamos dar continuidade, né? É algo que, infelizmente, se foi perdendo com o tempo, né? É um trabalho custoso, ardo, um caminho difícil, mas é o caminho que eu escolhi e acredito que é o melhor pra nós e para o cliente também. Tanto como o resultado final, né? A diferença é exorbitante, cara, de você usar um navalhete e uma navalha de namina fixa. Para a pele do cliente, nós tivemos barbeiros que foram lá, você até citou, barbeiros que foram lá na barberia Ruiz fazer a barba conosco e eles saíram de lá encantados. Barbeiros com peles sensíveis, sabe? A pele não ficou vermelha, ficou a pele branca. É totalmente diferente. É, muitos desses barbeiros aqui de Belo Horizonte e região que fizeram parte dessa imersão, na barbeária clássica com o Danilo, citaram pra gente, citaram pra mim ontem isso. Cara, foi a melhor experiência de barba da minha vida. E muito em razão, eu penso, de protocolos e também por conta da navalha fixa. Com certeza, com certeza. A grande diferença do navalhete e a navalha de namina fixa é que o navalhete são dois corpos em um. Nós temos a lâmina e temos o navalhete, né? E quando você junta esses dois, há quem chama de navalhete, né? Quando você passa na pele do cliente, existe uma micro-vibração, né? E essa micro-vibração acaba arranhando a pele, danificando a pele, causando irritação, né? E a navalha de namina fixa é um corpo só. Então não existe essa micro-vibração e ajuda exponencialmente a não ter essa irritação, né? Então clientes que têm essa sensibilidade, podem fazer a barba simplesmente. É algo extraordinário. Quando a galera faz e a pele acaba ficando vermelha por conta de vibrações e tal, aí a galera usa o Ponarcos. O Ponarcos. E dá um acalmado na pele. Legal, isso aí, isso aí. Lá a gente usa também, eu já te falei que a gente tem usado lá os produtos da Donal Seeds. E o pessoal tem aceitado muito bem, muito bem mesmo. Bacana, é legal esse intercâmbio, né? Você vê que o produto que a gente deu vida aqui no Brasil já está chegando em Portugal, em outros lugares e com uma aceitação bacana. Com certeza. Até uma curiosidade, Danca, amigo seu, ele estava esses dias num evento grande em São Paulo e estava no palco. Eu aqui de Belo Horizonte acompanhando uma live do evento. Primeira surpresa, ele estava usando o Ponarcos no palco, na apresentação, achei do caralho. Muito legal, Danca, enorme respeito por ele. Eu digo que amigos há poucos, né? Eu quero chamar alguém de amigo, mas a gente não convive muito por ele estar tão longe, mas é alguém que a gente tem um respeito muito grande para o outro, sempre quando a gente está junto, tem muita coisa para conversar. Danca, o Danca é da Skoran. Skoran, isso mesmo. Skoran. Isso mesmo. E há muitas pessoas que no Brasil também falam Shoren. Shoren, né? Independente da pronúncia. Isso. Sabe o que é. São irmãos da barbeia clássica, né? Isso, isso mesmo. A barbeia produz isso, né? Ela tem essa facilidade de juntar pessoas, né? Mas há pessoas, infelizmente, que não querem se juntar, né? Mas a barbeia, ela nos produz isso. E é por isso que nós estamos aqui nos conhecendo, né? E é uma honra para mim estar aqui com você. A honra é toda minha. Inclusive, eu aproveitei, eu não sou bom, Brenada, velho. A vinda do cara aqui e mandei um pote muito louco. Olha, uma hora de foto. Diferentasso, né, velho? Ficou. Nossa. Então eu tô feliz de ter cortado esse outro vídeo. E aí, cara, vamos mandar um pote de pote. É muito diferente, entendeu? Eu curto essa identidade, essa referência, essa coisa diferente. Isso é o máximo do diferente que eu pude experimentar de pote de cabelo até hoje. Show, show. E tem muita vontade de me deixar, o Danilo, fazer esse pote louco. Muito legal. Obrigado. Imagina, imagina. Obrigado eu. Obrigado eu. Eu vou dar pra cá toda hora. Tem um outro aparelho que leva no GMD, que nós vamos soltar no donce daqui a pouco. Fechou. Mas é isso aí, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido aí o papo com o Danilo, um pouco da história da barbearia clássica. Isso mesmo. Valeu, velho. Valeu, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por todo o suporte que você nos deu. Uma honra mesmo você ter confiado no nosso trabalho. E muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu, velho. Obrigado. Obrigado.